Hoje, 21 de janeiro, é aniversário do meu grande amigo, Paulo Miklos, e também da minha irmã, Lulu. Lulu é a caçula da família, e Paulo era o mais velho dos titãs, e eu caçula lá nos titãs. Capricorniano, 21, ao contrário de 12, essas coincidências aparentemente tolas, mas que me fazem nunca esquecer do aniversário do Paulo, porque às vezes eu esqueço dos outros, confundo, Arnaldo, Brito, mas enfim, essa é fácil. Paulo, meus parabéns, eu vou tocar aqui, homenageando o Paulo, a música que eu fiz pra ele gravar no seu disco, excelente, disco recente, A Gente Mora Não Agora. A música chama-se Vou Te Encontrar, e ela de fato é uma música muito significativa, porque ela conta uma história que eu vivi junto com o Paulo, e ele sabe, espero que vocês gostem, Paulo, parabéns, da Lulu eu falo daqui a pouco. Vou Te Encontrar. Olha, ainda estou aqui Perto, nunca te esqueci Forte, com a cabeça no lugar Livre, livre para amar Sofro como qualquer um Eu, quando estou feliz Homem, dessa mulher Vivo como você quer Nas ondas do mar Nas ondas do mar Nas pedras do rio Nos raios de sol Nas noites de frio No céu, no horizonte No interno, verão Nas estrelas que formam Uma constelação Uma constelação Vou Te Encontrar Vou Te Encontrar Olha, eu fiquei aqui Perto está você em mim Perto está você em mim Eu, sofro Sofro como qualquer um Eu, porque sou feliz Eu, porque sou feliz Nos dedos da mão Nos dedos da mão No brilho dos olhos Na luz Na luz da visão Na luz da visão No peito dos homens No meu coração Vou Te Encontrar Vou Te Encontrar Vou Te Encontrar As noites do rio As noites de frio No céu, no horizonte No inverno, no verão Nas estrelas que formam Uma constelação No beijo da moça No alto, no alto, no chão Nos dentes da boca Nos dedos da mão Um brilho dos olhos Na luz da visão No peito dos homens No meu coração Vou Te Encontrar 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 Vou Te Encontrar